Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cerveja não fala Teleportal do Sul Teleportal do Sul Teleportal do Sul Teleportal do Sul Tá matando a pau né É uma média de 15 eventos né 15 shows aí por mês Nossa Bão demais Nossa Você dá uma porcentagem dessa aí Depois que aparecer aqui né Com certeza vai pra 30 né Vai pra 30 já Nossa senhora Bão demais né Se segura aí Daqui a pouco você vai apresentar o grupo aqui pra mim Pode ser? Com certeza Vou fazer uma moda aqui com o pessoal que tá do lado Vamos segurar aí Portal do Sul Portal do Sul vai estar o programa inteiro com a gente aí Você que ligou a televisão agora Bão demais né Os homens vão estar contando quem que é sorteiro Casado Amasiado e coisa lá Tá tudo Daqui a pouco nós contamos aqui Vão mandando e-mail Se você quiser perguntar as coisas Se você não pergunte Pergunte a indecência né Indecência Indecência é boa né Segura aí Marquinhos Vai bebendo um copo d'água Vamos presidindo aqui Gente aqui do meu lado já tá também a dupla aí Pra você que ligou a televisão agora Expresso Sertaneiro A gente vai chegando aí né Só demos um Demos aí né Com o Padre Júnior Naquela Um Aquele time né Como é que Estava stand-by Agora voltemos né Estamos aí É tudo o Brasil né gente É só você ligar aí a televisão Todo domingo Lembrando Ó Tá aí Tá apavorado o nosso produtor Alô Meu produtor velho Ernoi Tá aqui do lado né Lembrando que a produção Não acerta a proeza Videoproduções né E aí o produtor Ernoi Matelo né Uma camisa bonita né Coisa pra não estourar o batão Meu produtor Alô O povo de Perno e Rogério Sintonizado com a gente Alô O povo lá do Maranhão também né Todo mundo Sintonizado O povo de Goiás né Falando em Goiás Essa dupla aqui É Também com o pezinho lá em Goiás né Em Santa Catarina Então aí Vamos falar agora desse povo aí né O povo bando demais né Trazendo a moda Aí no nosso espaço Tem um espaço assim Pro artista Que tem nome E também Quem tá começando aí Num espaço cultural Na música E tudo mais Esse é o nosso programa né Vitor e Hugo aqui do meu lado né Como é que estão pesados Tudo bem Marquinhos Bão demais né Rapaz tudo bem Agradecer pelo carinho Pelo convite que vocês fizeram pra gente Aí no Express Sertaniz Esse programa Com certeza Vai ser o maior sucesso No Brasil inteiro Até agora você mandou um abraço Pra Goiás Com certeza Goiás É uma terra maravilhosa O Brasil inteiro Pra onde Vitor e Hugo passa E já vem passando aí Há 12 anos aí No Brasil inteiro A gente agradece Pelo carinho de vocês Pelo convite Pela oportunidade Muito obrigado viu Bom demais A gente é que agradece Vocês já vão cantar uma moda comigo aqui Mas antes eu quero mandar um abraço pro povo Que tá pedindo aqui uns abraços né Marquinhos manda um abraço pra mim Ô Julé Um abraço pro Julé Velho sintonizado com a gente Aí em Pissarras né Alô Julé Alô Neguinho também O pessoal lá da Deixa eu ver Onde mais aqui Pedindo abraço pra nós Da imobiliária Aí de Itapê Não pode falar produtor Não vou falar o nome da imobiliária Mas é Deixa eu ver É o Jairo Alô Jairo Um abraço pra você Obrigado pela sintonia né Estão ligando Lembrando o povo Ela tá mexendo com as panelas Essas horas né Dá uma às duas Lembrando o povo de casa Viu o pessoal do portal Dá uma às duas da tarde Aí pela guia de família De televisão Pra todo o Brasil Né No sinal da parabólica Lembrando que nós estamos também Da uma e meia Às duas e meia Num sinal aberto né produtor Pra todo o Brasil E das dez às onze da manhã Na TV Assembleia Aí no Mato Grosso né Alô Cuiabá Tamo dominando né É só nós e o Ratinho Da com o dia passando Pra lá e pra cá Aqui nós se cruzamos Se cumprimentamos Deveu com o Ratinho Aquilo é uma beleza Vamos embora da Vitor Hugo Vamos sim Toca do celular Essa música Toca com o Vitor Hugo O Brasil inteiro Fomos primeiros a gravar E depois veio outras Grandes bandas Como Aviões do Forró Gravou também Mas a primeira foi da gente Vamos sim Toca do celular Só assim ó Vem embora Esse som é envolvente Vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai mexer Eu vou beijar sua boca Gata não se assuste Vai rolar cachaça Ou isso que é de solute Cerveja gelada Derramar garçom Liga o paredão E aumenta o som Eu vou beijar sua boca Gata não se assuste Vai rolar cachaça Ou isso que é de solute Cerveja gelada Derramar garçom Liga o paredão E aumenta o som Eu tenho Bão demais Pessoal, bom demais Vitor Hugo Estão também agora Fazendo uma turnê Pelo Santa Catarina Passaram aqui Fazer uma visita pra nós Na nossa estreia Aqui pra todo o Brasil Com certeza Gero dar sorte pra nós Rapaz, eu digo assim Que vocês dão uma sorte Pra nós Não dão uma sorte Pra vocês Mas a gente fica aí Agradecido Por vocês Fazerem esse convite Pra gente Porque Você sabe que hoje As oportunidades É poucas E a gente já tem Uma trajetória Como o outro grupo Que está aí Também fazendo Parceria com a gente De Porta do Sul Você tem que pelear Mais um pouquinho Isso aqui tem os olhos azuis É mais fácil A lida, né? É, é, é Aí Mas é Mas pra quem está começando Igual você falou Não é fácil, viu? Vitor, assim Vamos fazer uma música Eu sei que vocês fazem Outros modão e tudo mais Uma moda assim Que está em ascensão Também em todo o Brasil Você me falava aí Antes aí Que vocês fazem também Faz qualquer artista, né? Vamos puxar aí Um Christian Rav Sai um pedacinho aí, não? Vamos fazer um Christian Rav Pra ele, hein? Só pra Lembrando que o nosso programa É um lugar maior É tudo acústico aqui, pô Aqui é ao vivo, né? Ao vivo Você sempre fez os meus sonhos Sempre sob dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página A minha vida Salve a palma aí, moçada Valeu